Boa noite. É com muita honra e com enorme orgulho que me cabe hoje aqui fazer a apresentação do último trabalho discográfico da Irene Vieira, com quem partilho o mesmo apelido de família. Canções para Espinho é o título desse trabalho. Quem conhece a Irene Vieira sabe da sua desmedida paixão por Espinho. Canções para Espinho, cantar para Espinho é um louvor, uma exaltação a Espinho, mas sobretudo um ato de amor maior, de reconhecimento das suas raízes, de apego àquilo que sente como intrinsecamente seu e de que é parte. A música sempre foi fundamental na sua vida. A Irene a encara como uma missão. Daí a sua entrega a muitas causas sociais, que abraça sempre como sendo suas. Nasceu na zona de São Pedro, oriunda de uma família com profundas raízes católicas e foi justamente nesse ambiente, na capela do padroeiro dos pescadores, que começou a cantar e acabou por estudar música para poder tocar na capela, onde aos 17 anos, onde aos 17 anos já dirigia um coro. Mais tarde, obteve também formação em canto. Daí, se percebe a escolha deste local, a antiga fábrica Brandão Gomes, onde muitas vezes brincou no jardim e no largo da capela de São Pedro, no meio dos barcos. Hoje, foi o palco da sua infância. Foi onde tudo começou e foi daqui que saiu para percorrer novos caminhos. E hoje, retorna, fechando um círculo, no sentido de que jamais se esqueceu das suas raízes e as preservou ao longo das suas inúmeras caminhadas. Este álbum tem dez canções, todas da sua autoria. Como a própria refere, são uma celebração à sua própria vida, sempre com a cidade e as suas gentes como fonte de inspiração. Cada canção deste álbum tem uma história. Algumas delas criadas no âmbito de projetos que foi abraçando. E o objetivo do lançamento deste CD é o registro para a posteridade destas histórias contadas a cantar. O primeiro dos temas, Viva Espinho, é uma saudação à sua cidade, o enaltecimento a Espinho. O mar é outro dos temas, fala do mar, que tal como as grandes paixões, é luto, é solidão, mas também uma dádiva. Em entrevista à Defesa de Espinho, a Irene dizia isto que eu achei uma delícia. Quem vive em Espinho sabe que o mar já nos tem causado muitos danos. O mar, quando o leva um dos nossos, causa muita dor, solidão e luto. Mas há qualquer coisa inexplicável que faz com que nós, que nascemos junto a ele e à comunidade piscatória, sintamos uma grande paixão. E eu não me canso de o olhar. As macolas é outro dos temas, é um tema que traz, aos dias de hoje, as tradições da antiga arte de Chávaga, os rituais da venda do peixe, como os pergões das gentes do mar de Espinho. E o vocabulário muitíssimo próprio e muitíssimo rico das varinas, que a autora bem conhece, e todos nós também. É do nosso mar, é outro dos temas deste trabalho discográfico, é talvez o tema mais popular, inspirado no velhinho pregão das varinas, que ainda se continua a escutar nas ruas de Espinho, e que tem sido preservado e transmitido de geração em geração. A pressa à padroeira é uma balada com inspiração litúrgica, que reflete a ligação incendível da Irene à música litúrgica, a qual tem muito peso no seu percurso musical e esteve na gênese do mesmo. Assim, a Espinho é um retrato cantado de Espinho, Tu és Rainha, outro tema que é uma exaltação a Espinho, visto pelos olhos da própria autora. E temos aquele tema que acabamos de escutar aqui em jeito de composição em estúdio, Nobres Freguesias. É o enaltecer das freguesias que fazem parte do Conselho, o enaltecer da cultura popular, que muito vem das suas freguesias, com as suas vivências próprias. A cidade como um corpo inteiro, numa articulação harmoniosa, com respeito pela identidade e referência cultural a cada uma delas. Um parênteses para partilhar outra coisa que também achei muito bonita e muito deliciosa, que a Irene costuma dizer. A freguesia de Espinho é o meu bem-querer. São as ruas que eu percorro todos os dias. E o São Pedro é onde está o meu coração e a quem peço que me estenda a mão, tal como na canção que ouvimos. Mesmo que vá para outros caminhos, é para o colo do São Pedro que eu retorno, sempre. E este trabalho, de facto, reflete o lado e motivo das gentes do Mar de Espinho e o percurso da autora, desde a música litúrgica ao fado, à música ligeira e música de raiz popular. Constatamos isso também em termos de sonoridade deste trabalho, desde logo no primeiro tema, onde as influências do fado são características, com a presença da guitarra portuguesa, que iremos escutar. Com as nobres freguesias, percebe-se a influência da música ligeira. A prece à padroeira é uma balada com inspiração litúrgica e clássica. Foi beber, digamos assim, destas duas vertentes. As músicas de raiz popular têm na sua gênese também, além do que atrás disse, a forte ligação da Irene ao Manuel Sansebas, que temos aqui presente, tendo sido cantadeira do rancho por ele liderado. E não vos vou demorar mais, sem mais delongas, chamo ao palco a Irene e vamos começar o espetáculo. Boa noite. E viva Espinho Quero cantar-te o meu hino Viva Espinho Viva Espinho Oh terra do meu encanto Quero-te tanto Quero-te tanto No teu mar repouso o olhar Que à noite o luar Te faz brilhar Te faz brilhar Vibrantemente eu digo Viva Espinho Viva Espinho Viva Espinho Terra do meu encanto Terra do nosso avôs Que como nós Também tentaram Sofrendo No meu escorre E dos teus olhos Lampera o meu encanto Lampera o mar Viva Espinho Viva Espinho Oh terra do meu encanto Quero-te tanto Quero-te tanto Quero-te tanto No teu mar repouso o olhar Que à noite o luar Te faz brilhar Vibrantemente eu digo Viva Espinho Viva Espinho Viva Espinho Viva Espinho Viva Espinho Viva Espinho O olhar que à noite do ar Te faz brilhar Vibrantemente eu digo Viva Espírito Viva Espírito Vibrantemente eu digo Viva Espírito Viva Espírito Muito obrigada Na viola do fado O professor Lino Lubão Na guitarra portuguesa Pedro Martins Obrigada Obrigada E então eu vou chamar O professor Lino Lubão E o Daniel Cordeiro O mar O mar O mar que vem e que vai Em ondas De vida Embalar O mar És poema És canção És dádiva Feita para Nas canastras a brilhar O mar O mar És poema És canção És dádiva Feita para Nas canastras a brilhar O mar O mar O mar Ai mar Ai mar Não me canso De te olhar O teu ritmo Ai mar Ai mar Contigo 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 Eu vou bailar Contigo Eu vou bailar O mar, o mar é exaltação, é luto, é dor e é solidão. O mar, és poema, és canção, és dádiva feita para nas canastras a brilhar. O mar, o mar, és poema, és canção, és dádiva feita para nas canastras a brilhar. O mar, o mar, ai mar, ai mar, não me canso de te olhar. O mar, o teu ritmo, ai mar, ai mar, contigo eu vou bailar. O mar, o mar, ai mar, ai mar. Não me canso de te olhar, o teu ritmo, ai mar, ai mar. Contigo eu vou bailar, ao teu ritmo, ai mar. Eu vou bailar, ao teu ritmo, ai mar. Eu vou bailar. Obrigada. Este casal maravilhoso fazem parte da Academia Dança de Espinho. Eu sou a Juliana e ele é o Daniel. Daniel. Uma salva de palmas para eles. Obrigada. Obrigada. Bom, agora vou cantar um tema que vou precisar de... Precisar? É como quem diz. Ficava giro vocês participarem. O referão. Ó doutora, eu estou a ver. A tua doutora ia estar aqui à frente. Foi para aí. Pronto, está bem. Anda uma pessoa a escrever e pronto. Estou a brincar, estou a brincar. O importante é que esteja bem. Tem um referão popular. Senhora da Ajuda. Senhora do Mar. Ó Manel, você escolheu um sítio... Eu é que escolhi, que eu é que o pus aí. Um sítio estratégico aqui. Hã? Frente a frente. Olhos nos olhos. Eu cá, para mim, você hoje ainda vem aqui dançar ao palco. Olha o que eu lhe digo. Hã? Bom, eu agora vou-me transformar em Maria. É aquilo que eu sou. E o professor Lino é o António. Então, vou cantar-vos aqui uma cançãozinha mais popular, que se chama Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. No referão vocês aprendem rápido. Isto é, é muito simples. Vamos embora. Chega-te para mim, António, antes de partires para o mar. Quero matar esta sede, que tenho de te beijar. Quero sentir os teus braços, apertar-me contra o peito, saciar o meu desejo. No calor do nosso leito, Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Vamos, António. Chega-te para mim, Maria, também te quero beijar. Vou para o mar. Vou para o mar, mas tenho tempo, tenho tempo para te amar. Quando eu partir para a pesca, para a rua de faida do mar. Pede à Senhora da Ajuda, para os teus braços voltar. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Estão afinadinhos, assim é que eu gosto. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Senhora da Ajuda, Senhora do Mar. Pedimos-te a benção para o nosso lar. Eu sei as letras todas de cor, como é óbvio, não é? Mas vocês sabem que às vezes o nervoso miudinho... Não é que eu esteja nervosa, mas... Pronto, vale mais prevenir que remediar, não é? Então, o António lá foi para o mar e a pesca foi boa. Deu muita pescaria e a praia ficou cheinha de macolas. Exatamente. Vamos cantar todos. As macolas. Afim foi. Os homens foram ao mar, no barco vamos com Deus. A maré está a defaição e assim com o mar bom, a pesca a derrender. A companha foi ao mar e deu muita pescaria. As macolas são diamantes, são prata fina que brilha. Ei! 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 O barco já regressou, puxam-se as redes agora. Já se avista o saco ao largo, as gaivotas esvoaçam, tudo grita de alegria. A companha foi ao mar e deu muita pescaria. As macolas são diamantes, são prata fina que brilha. Ei! 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 Força! Ei! Chega a Isaura apressada, para vender as macolas. Deu sardinha e carapau, roubá-lo do nosso mar, tudo brilha que consola. A companha foi ao mar e as macolas são prata fina que brilha. Ei! 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 E pelas ruas da cidade, já se ouvem os perigos. É vivinho a estabilir cavalos do nosso mar, ó fresca de espinho viva. O". Estás bem na tua vida, professor! Que brilha Ei! 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 A companhia foi ao mar E deu muita As macolas são diamantes São prata fina que brilha Ei! 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 Muito bem! E lá foram as varinas As nossas vareiras Canastra à cabeça Algumas com o filhinho aqui na anca Pequenino O mais pequenino, Manobo Algumas, isto é verdade, eu vi muitas vezes Algumas com o mais pequenino na anca Canastra à cabeça Pelas ruas da cidade E agora que eu quero ver Quem quiser vir dançar aqui para a frente pode Vocês já conhecem esta Da Cora e Salteado É do nosso mar Vamos lá É do espinho este pregão Que nos deve orgulhar Tem sal de mar e de lágrimas E uma voz de mulher Que lhe dá o seu cantar Tem sal de mar e de lágrimas Tem sal de mar e de lágrimas Tem sal de mar e de lágrimas E uma voz de mulher Que lhe dá o seu cantar Oh freguês ao carapão É do nosso mar É do nosso mar Ai a sardinha vivinha É do nosso mar É do nosso mar Olha de rica foneca É do nosso mar É do nosso mar É do nosso mar É do nosso mar É peixe do mar De espinho De espinho Vareira da minha terra Este pregão tão velhinho Herdaste da tua mãe Que com alma pregou O rico peixe de espinho Oh freguês ao carapão É do nosso mar É do nosso mar É do nosso mar Ai a sardinha vivinha É do nosso mar É do nosso mar Olha que rica foneca É do nosso mar 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 Outra vez Oh freguês ao carapão É do nosso mar É do nosso mar Ai a sardinha É do nosso mar É do nosso mar É do nosso mar Olha que rica foneca É do nosso mar É do nosso mar É peixe do mar De espinho De espinho viva É do nosso mar Quando elas vão para a festa Assim todas arreadas A fazer peito Olha que rica É do nosso mar É do nosso mar É peixe do mar De espinho De espinho viva É do nosso mar Vou cantar-vos outra do mesmo estilo É a história do Manel Como é que ele conquistou a Maria Como é que ele a caçou nas redes E vamos todos cantar o refrão também Porque é muito simples Vamos lá A chama-se Nas redes do Manel Lançou-te a rede do Manel Com cautela e a preceito Foi insistindo na pesca Até morar no teu peito Foi insistindo na pesca Até morar no teu peito Oh vareira Oh vareira Oh vareirinha Dá o pé E não te canses Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Oh vareira Oh vareirinha Dá o pé E não te canses Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Igual às ondas do mar Oh vareira Oh vareira Oh vareira Oh vareirinha Dá o pé Dá o pé E não te canses Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Hoje tens outro Manel E também uma Maria São fruto do vosso amor São a melhor pescaria São a melhor pescaria São fruto do vosso amor São a melhor pescaria Oh vareira Oh vareirinha Dá o pé Rodopia sem parar Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Oh vareira Oh vareira Oh vareirinha Dá o pé E não te canses Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Igual às ondas do mar Oh vareira Oh vareira Oh vareira Oh vareira Dá o pé E não te canses Rodopia sem parar Igual às ondas do mar Igual às ondas do mar Não interessa Não interessa Liguei a Laura Há 15 dias Só Laurinha Vou lançar-te um desafio E ela Ai 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 Ficou logo Eu disse Olha Eu vou lançar um disco Com 10 temas A temática é sobre o espinho Nossa Senhora da Ajuda O mar Enfim Eu vou dar-te Os títulos Dos 10 temas E eu gostava que tu pegasses Nesses títulos Portanto Viva o espinho O mar Nossa Senhora da Ajuda Nossa Senhora do mar Portanto Todos os títulos Que eu já cantei até aqui Nas redes do Manel Eu que vou cantar a seguir E pegasses nesses Títulos E fizesse um poema Ela disse Olha Eu não sei se sou capaz Mas vou tentar Eu disse És capaz E foi capaz E de que maneira Laurinha E foi este desafio Eu comecei um bocadinho Feita a desafios Com muita dificuldade Mas vou Vou à fera E aceitei este convite Mas desde já Quero dar os parabéns Pelo teu CDN Pelo teu percurso Pelo teu Encanto Como mulher E como profissional E que Eu não quero chorar Não, não choras Não choras Quando é bom A gente nunca Mora o coração E dei que Que tenhas um futuro Que fico É o que eu espero Muito bem Obrigada Pronto Então Depois deste desafio Que a Irene me colocou Eu peguei nos temas Ainda lhe fiz um telefonema Que se podia fazer aleatoriamente Porque me estava a ser Um bocado difícil Conjugar A sequência A sequência E a Irene disse Tu és livre E eu como gosto Da liberdade Avancei A todo vapor E pus Como título E tudo é mar Se correu bem Correu Se não correu Peço desculpa A tua voz É de espuma Ó profundezas do mar Tu és lágrima Suor Dor És criança Na areia a brincar E no voo da alegria És amor Alimento Paixão És fonte de inspiração Quer seja noite Quer seja dia No pranto Esmorecido Na asa O silêncio Se apeia Descalço Pousam os pés Onde o mar Beija E ondeia Em prece Às mãos À padroeira Erguem-se ao céu Os seus altares Exclamam Regresso dos homens À senhora da ajuda À senhora do mar Sobrevoando As redes Do manel Adeijam Adeijam Sem grasnar Gaibotas brancas Atrevidas Aproveitam O peixe roubar Vestidos A rigor De fina prata Afervorado O peixe Dança Sem parar E no salão Das macolas Ouve-se Pregão É do nosso mar Nobres as freguesias De espinho Nossa terra Nosso amor Assim é espinho Assim é Vive espinho Com amor Ó rústico Vento norte Ó bálsamo Minha marzia Ó fonte De encanto Minha sereia Tu és rainha O sol O mar És areia Obrigada E agora Vou cantar-vos Uma prece À padroeira É um tema Diferente Espero que vocês gostem Rainha de espinho Senhora da ajuda O meu olhar O meu olhar Te procura E em momentos Em momentos De amargura Adila É uma prece E em momentos Em momentos Em momentos De amargura A ti É uma prece Rainha Do nosso mar Repara Repara No meu olhar Estou triste Vem saber Aconchega-me Em teu manto Enxuga Todo o meu Pranto Não me Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Rainha do nosso mar Repara Resenta Senhor E não me Aconchiga-me Em teu manto Enxuga todo o meu pranto Não me desampares nunca Aconchega-me em teu manto Enxuga todo o meu pranto Não me desampares nunca Este tema esteve na iminência de ficar fora deste disco por minha culpa porque eu disse, oh professor isto é tão fora do que está no CD que eu não sei se vai ficar bem aqui e o professor quase, quase que me obrigou a que ficasse ele disse, não Irene, faz todo sentido que fique, pois se é algo tão importante para si a sua ligação à música litúrgica a sua fé faz todo sentido o tema é muito bonito faz todo sentido que fique quando o professor me enviou o tema já com um arranjo feito e comigo a cantar mas de uma forma muito débil que eu tive que trabalhar isto muito bem eu fartei muito de chorar espero que vocês tenham gostado e obrigada professor por me ter dito por me ter por me ter dito para para eu não deixar de fora este tema e portanto na sequência da nossa padroeira um tema já conhecido vocês já o conhecem podem cantar e tenho aqui outro par da escola de dança de dança de espinho está ali a doutora Ana que é a patroa deles tu és rainha espinho é mar espinho é sol espinho é cor é aguarela é inspiração para um pintor espinho é pesca espinho é festa é tradição senhora da ajuda nós te rogamos a proteção espinho foste o meu berço onde eu sonhei nas tuas areias brancas tanto brincai és minha terra cheia de luz minha alegria não há no mundo cidade igual tu és rainha espinho é mar espinho é sol espinho é cor é aguarela é inspiração para um pintor espinho é pesca espinho é festa é tradição senhora da ajuda nós te rogamos a proteção amestes amestes e amestes Espinho, foste o meu perço onde eu sonhei Nas tuas areias brancas tanto brincai És minha terra cheia de luz Minha alegria Não há no mundo cidade igual Tu és rainha Espinho é mar, espinho é sol, espinho é cor É água, é inspiração para um pintor Espinho é pesca, espinho é festa, é tradição Senhora da ajuda nós te rogamos a proteção Espinho é mar, espinho é sol, espinho é cor É água, é inspiração para um pintor Espinho é pesca, espinho é festa, é tradição Senhora da ajuda nós te rogamos a proteção 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 Muito obrigada. Apresenta-te Adriana Fabius e São da Academia de Dança de Espinho O nome da vossa chefe? Ana Paz Oliveira Obrigada, foi um gosto Muito obrigada E agora vamos todos cantar a primeira marcha que eu fiz que foi para a Rusga de São Pedro já lá vão uns anos, acho que fiz isto em a Rusga começou em 2010 e eu devo ter feito isto em 2002 eu estive lá seis anos como diretora artística e esta foi a primeira marcha que eu fiz já tinha feito coisa e tal ou outra para os meus primeiros discos mas assim para o grande público foi esta a primeira marcha que eu fiz que se chamava Cavaia Rusga vocês conhecem Cavaia Rusga pronto e então eu tive que alterar um pouco o Sr. José Mota só agora que eu é um gosto dele cá eu tive que alterar um pouco da letra para eu a poder cantar porque não fazia sentido eu dizia Cavaia Rusga pronto e vamos todos cantar está quase a terminar não estejam assim enfadados não estejam enfadados vamos lá vamos cantar todos vamos lá então agora chama-se assim é espinho quando a Rusga de São Pedro cantar dizem Cavaia Rusga e outra qualquer que resolva cantar também temos aqui elementos da Senhora do Mar da Rusga da Senhora do Mar podem pronto as músicas são para o povo cantar não é Manoel Sansebas não é assim que você diz nós fazemos e depois o povo canta e cantamos nós também enfim vamos todos cantar esta marchinha assim é espinho nascemos juntinho ao mar seu marulhar nos embalou sofremos por quem partiu pelo mar seguiu e não voltou erguendo os olhos ao céu em prece reza-se uma oração a fé nos traz o alento cala-se o pranto e o nosso canto volta a brotar assim é espinho alegremente dá-me a cantar o nosso canto tem a frescura do nosso mar tenho o encanto do pôr do sol ao fim do dia por sobre o mar é fogo ardente é poesia a nossa gente do mar traja de festa para a reinação tem amor no coração muita emoção no seu cantar alma brava e guerreira é companheira sabe ajudar e vai na rua a dançar e a cantar uma marcha popular assim é espinho alegremente está fraquinho o nosso tem a frescura do nosso mar tenho o encanto do pôr do sol ao fim do dia por sobre o mar é fogo ardente é poesia assim é espinho alegremente dá-me a cantar o nosso canto tem a frescura do nosso mar do nosso mar tenho o encanto do pôr do sol ao fim do dia por sobre o mar é fogo ardente é poesia bom e falta a última música que são as nobres freguesias hora de fazer alguns agradecimentos para não me esquecer de ninguém permitam-me que em primeiro lugar portanto no topo da lista eu coloque a minha filha e o meu marido obrigada à minha filha obrigada ao meu marido por embarcarem nas minhas viagens musicais sem eles ia ser muito difícil obrigada à Câmara Municipal de Espinho pela cedência do espaço a Sra. Presidente não está mas teve a gentileza de vir cá foi cumprimentar-me e algo que me deixou muito honrada Lurdinhas é a Doutora Lurdes mas para mim é sempre a Lurdinhas pronto não é? pronto mas eu estou a tratá-la assim desta forma mais chegadinha mais quentinha mas é a Sra. Vereadora a Doutora Lurdes Rebelo tenho ali a Doutora Leonor Fonseca que ainda me aturou lá na Câmara que esteve lá a escrever eu não sabia os nomes das pessoas eu não sei quem são desculpem mas pronto eu gosto é de cantar Sra. Engenheira muito obrigada creio que é o Sr. Nelson obrigada pela sua presença não sei se é o seu pai muito obrigada mas Nelson Sebas você sabe que foi nesta vertente de música eu chamo-lhe música regional local sei lá estas canções é música foi a minha inspiração nesta nesta vertente você ajudou-me e ensinou-me a ver o espinho a ver a beleza de espinho pronto eu estou a dizer isto alguns de vocês estão a dizer assim quer dizer pronto mas permitam-me que eu veja a minha cidade da forma que eu vejo eu gosto dela eu gosto gosto de ir à esplanada gosto de caminhar gosto de olhar o mar gosto gosto do povo de espinho e permita-me que eu diga carinhosamente o povo de espinho eu gosto muito da minha terra pronto e aprendi muito isso com o Manelson Sebas durante os anos em que fui cantadeira do rancho porque ele cada música que ele fazia chegava lá à minha casa ó cantadeira e com o acordeão às costas e olha ele rir porque sabe que é verdade com o acordeão às costas ó cantadeira eu fiz uma cantiga nova fiz uma cantiga nova e queria muito que tu ouvisse para ver se gostas suba ele subia eu ia lá ao meu aparelho de duplo tech eu sou antiga e punha a cassete ligava o microfone toque e eu gravava que dizes e eu disse é bonita sim senhor preocupação dele olha te conheces alguma coisa assim parecido com isto portanto preocupado com o plágio não é? conheces alguma coisa e disse não Sansebas esteja preocupado que eu não conheço nada é bonita não sei o que e ele dizia então agora aprende e dá-lhe o teu miminho e era o que eu fazia fui muito feliz naqueles anos ali o Paulo Rezende também fazia parte da tocada consumiam mais vezes que eu estava a cantar e eles atrás de mim só diziam disparados eram só disparados que eles diziam mas pronto meu querido Manel muito obrigada por estar aqui a sua presença para mim hoje era muito importante que você estivesse aqui esta caminhada eu não sei o que é que me vai acontecer daqui para a frente mas este disco para mim foi muito muito importante eu costumo dizer isto pode não ter absolutamente valor nenhum mas acreditem para mim tem muito valor perdi muitas horas fiz muita pesquisa escrevi e apaguei muita coisa escrevi e apaguei muita coisa fui muitas vezes ao dicionário para arranjar outras palavras que fossem mais musicais enfim eu não sou daquelas pessoas que chegam ao piano fazem não eu tenho que estudar eu tenho que estudar eu tenho está bem muito muito obrigada aos presidentes de junta que fizeram eu ia dizer o favor mas foi sem favor vocês estão aqui sem favor obviamente vou dizer aqui publicamente que gostava muito de fazer apresentações destas minhas canções olha o Nuno já está assim o que é que vem dali eu digo não gostava muito de fazer uma apresentação deste CD nas freguesias fica ao bom critério agora mas gostava muito porque eu já vos disse vocês não têm que me pagar só têm que criar as condições para eu poder ir cantar e deixar-me vender os discos porque aquilo que eu quero é divulgar a minha música eu não porque estar a fazer um CD e ele ficar metido na gaveta não faz absolutamente sentido nenhum certo portanto aquilo que eu quero é que que a música vá para aí fora como um rio ou como os rios e afluentes e que vá por aí porque senão não faz absolutamente sentido nenhum portanto fica ao vosso critério mas que eu gostava muito gostava prosseguindo nos 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 agradecimentos obrigada querida prima teresa obrigada por tudo por gostares de mim a ponto de embarcares também nestas minhas nestas minhas viagens pois não também não dei também não lhe dei hipótese eu liguei-lhe já pronto permita-me eu só tenho que cantar mais uma cantiga portanto eu posso me estender agora um bocadinho eu liguei-lhe acho que é giro também vocês saberem como é que eu sou às vezes parecia um carrapato eu liguei-lhe e disse olha eu vou lançar um CD ainda não sei bem andávamos ainda na preparação mas eu quero que seja estou a apresentar e ela ai agora fiquei assim até fiquei pronto ficou lá tocadita não é mas depois disse olha eu não sei se sou capaz achas que deva ser eu devia ser alguém ligado à música eu disse não eu não quero ninguém ligado à música eu quero alguém que me conheça porque o mais fácil era eu pegar no músico qualquer convidar um músico que tenha trabalhado comigo e que pronto mas não é isso que eu quero eu quero alguém que me conheça que conheça a minha alma porque cantar não é só tem que vir de cá de dentro tem que ser tem que se sentir as palavras têm que vir das vísceras se me permitem o termo de outra forma não faz sentido é cantar a metro como eu costumo dizer um beijinho muito grande para a Laurinha oh Laurinha muito obrigada por tudo sabes que eu que eu gosto muito de ti não sabes pronto e por último e os últimos são os primeiros o professor Lino Lubom o meu conhecimento com o professor Lino Lubom é recente nós conhecemos por causa destes 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 temas e a primeira vez que eu lá fui ao estúdio que é também está ali o sócio o Nelson Ferreira certo a primeira vez que eu cheguei lá ao estúdio pronto o professor perguntou-me então Irene o que é que pretende pronto eu levei as músicas numa pen e ele ouviu e dizia-lhe então o que é que pretende eu disse o que é que pretendia disse olha isto são músicas populares mas ser popular não é ser popularuxo portanto eu quero aqui uma elevação nisto e o professor teve a gentileza de me convidar para ele não quer vir cá para estúdio e acompanhar trabalhar as músicas comigo eu fiquei claro contente com o convite e às sextas-feiras lá estávamos à tarde de volta a vestir os temas e nesse dia o professor disse-me assim eu gostava que a Irene viesse se pudesse acho que era giro trabalharmos os dois os seus temas mas olha provavelmente até nos vamos uma vez ou outra chatear e tal mas ao professor nunca nos chateámos pois não ao professor venha cá nunca nos chateámos foi eu tenho que agradecer muito 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 ao professor porque é aquilo que eu estava a dizer não é só ser músico é preciso ter sensibilidade de gostar-se muito daquilo que se faz e o e o professor pegou nos meus temas e ele adivinhou aquilo que eu ó professor fala também não é difícil não é difícil porque de facto a Irene tem uma musicalidade muito patente e portanto em duas ou três palavras explica rapidamente o que quer portanto e também é uma pessoa convincente ela sabe muito bem o que quer e tem outra vertente também é que sabe aproveitar todas as loucuras que se nos passam pela cabeça quando estamos em estado criativo e foi loucura foi loucura há alguns momentos foi loucura o professor estava a tocar e fazia sim professor eu gosto disso acrescentar que para além de um músico fabuloso tem um sócio que é um espetáculo que é um espetáculo tem uma esposa que é fadista mas o que eu quero acrescentar é que para além de serem realmente umas excelentes pessoas que são este som e as luzes eles ofereceram eu não paguei absolutamente nada pelo som e pelas luzes muito obrigada a vocês em geral em vocês o Daniel desculpa mas eu gosto tanto de Daniel anda aqui para receberes uma salva de palmas que ele é um talento Daniel é um talento dá-lhe uma gaitada anda lá dá-lhe uma gaitada mostra o que sabes Música A CIDADE NO BRASIL E a todos vocês, amigos, tenho aqui elementos do último grupo coral que eu dirigi na nossa paróquia, da missa das 19 horas de domingo, pronto, estou afastada há sete anos, é preciso passar testemunho, eu não sou como a Lurdinhas que está de pedra e calga. Eu sou mais arisca. Obrigada a todos, sem exceção, pela vossa presença e eu espero que Deus me dê ainda saúde e que me mantenha a voz para poder continuar a cantar para vocês e vocês acompanharem com a vossa alegria, com o vosso carinho. Então, muito obrigada a todos. Se me esqueci de alguém, desculpem, perdoem-me, mas eu gosto muito de vocês, eu acho que se começasse numa ponta a dizer o nome de vocês todos, eu sabia. Portanto, nós conhecemos-nos. Obrigada. O que é, Manel? Diga da sua justiça. Claro. Obrigada, Manel. Como diria ao outro, compreendido. Vamos então, vou terminar então com as nobres freguesias. Vocês ouviram o vídeo que eu fiz questão? Olhe, mais uma coisa que o professor e o Nelson, porque eles são sócios, me ofereceram. Eu disse, ai, eu gostava tanto de um vídeo mostrar o ambiente de trabalho. Já agora, dizer que eu gravei nos estúdios Quarta Vaga, que está assediado em Vilar do Paraíso. Estúdios, Quarta Vaga, Vilar do Paraíso. Então, vou terminar com as nobres freguesias de espinho. O que é que eu procurei? Enaltecer aquilo que eu acho, considero, que em todas as freguesias é digno de referência. Portanto, falo à senhora daqui, ao São Martinho, enfim, e ao violino, não é? Espero que vocês ouviram. Vou voltar a cantar. No refrão é fácil de apanhar. Vocês podem cantar comigo. Muito obrigada. Vou de coração cheio. Se eu morresse hoje, morria feliz. Obrigada. Obrigada. De mim para ti espinho Uma abraçada de flores São palavras e compassos Perfumados com amor De mim para ti espinho Uma abraçada de flores São palavras e compassos Perfumados com amor Espinho amor De mim para ti espinho Um abraçada de flores São palavras e compassos São palavras e compassos Perfumados com amor Silvaldo E a abraçada de flores De mim para ti espinho Uma abraçada de flores Uma abraçada de flores São João Perfumados com amor Perfumados com amor Perfumados com amor Espinho 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 meu bem Segura 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 na minha mão Segura na minha mão E a abraçada de flores São palavras e compassos São palavras e compassos Perfumados com amor E a abraçada de flores São palavras e compassos São palavras e compassos Perfumados com amor Amor Obrigada Obrigada Obrigada